Daitan e toda a linha Honda para você fechar um ótimo negócio. As novidades da linha Honda, o que você imaginaria? E o seu carrinho usado entra na troca. Entra como parte de pagamento qualquer marca, anemodelo aqui na Daitan. Por exemplo, quem sonha em ter um Civic zero quilômetro, pode escolher cor e modelo. Cor e modelo e agora eu estou com uma condição imperdível para você pegar aqui. O carro mais vendido na categoria, o carro que não tem fila de espera, o carro que não tem problemas. Você compra um Honda Civic 2002, zero quilômetro, na seguinte condição. Automático por R$ 42.290, anota R$ 42.290. O que dá a seguinte forma de pagamento, como é que é? Aí pode ser com entrada, sem entrada, financiamento em 100%, financiamento com 20%. Tem a melhor taxa, eu estou com taxa de R$ 1,99 pelo Banco Honda. É a melhor taxa do mercado, taxa real. E no Civic mecânico, R$ 38.990. Mas não parou aí. Em cima disso você vai ganhar o banco de couro e o alarme grátis. Posso falar um negócio? Só não vai comprar quem já tem ou quem não quer. Agora quem não quer, tem que comprar. Você vai chegar aqui na Daitan com o super atendimento. Agora, você que deixou o seu carro usado aqui, posso falar um negócio? Seminovo tem cada carro. Se o seu desejo é um seminovo, vem para cá. Vem dar uma olhadinha nisso, gente. Dá um exemplo aqui. Olha, esse aqui é um Acorde 96. É um carro maravilhoso, com tudo. Tem freio ABS, banco de couro, roda de líquida. Tem tudo, é um carro completo. Esse carro a gente vai vender por R$ 23 mil. Quem chegar primeiro, leva. Agora, dá uma olhada, mostra mais. Você vai ter vários modelos Honda, aqui um Prelude, que é bem procurado também. Você tem toda a linha Honda. Vem para cá, faça a sua proposta. A gente não vai perder negócio nesse final de semana, tá? São três endereços da Daitan Honda. Em Osasco... Em Osasco, Avenida dos Autonomistas, 2400, telefone 3682-2151. Aqui em Moema... Avenida Ibirapuera, 2771, telefone 553-699-66. E no Sumaré, Avenida Sumaré... Avenida Sumaré, 1421, telefone 3675-0655. Daitan Honda! E no Sumaré, 1421, telefone 3675-0655.